Sábado de manhã, ó, nem fomos pra balada, porque olha só, estamos aqui num lugar muito especial, em Salesópolis, na ONG Contagie, a sede da ONG Contagie, que como diz o slogan, transforma vidas. Já conheceu um pouco dessa história da fundadora, da Célia, que é de Mogi, e olha, ela tá lá, esperando a gente, naquela escola, do outro lado da rua, onde vai rolar uma apresentação das crianças da ONG. Olha, eu já começo falando com a fundadora dessa ONG, que começou em 2012, e vem fazendo um trabalho tão bacana em Salesópolis, a importância desse dia de hoje da ONG nessa festa. Nós estávamos em busca das crianças, pra realmente fazer a diferença e agregar valores na vida delas, e tava difícil de levar as crianças à ONG, devido à distância, que a maioria da zona rural, e aí veio a ideia da gente fazer uma parceria com a escola, que é onde estão as crianças. Aí, de pronto, a dona Jane, que é a diretora, abriu as portas da escola, e aqui estamos fazendo trabalho de teatro, incluindo no teatro música, percussão, expressão corporal, e ainda trouxemos inglês também aqui com a professora voluntária. Então, com atividade sócio-educativa. Então, através do teatro inclusivo, que a gente é narrativo, então todas as crianças, até aquelas que não estão alfabetizadas, têm a oportunidade de participar e se desenvolver, a gente tentar despertar nela sonhos, né? Que é possível sonhar. E o projeto se chama CRI-CRI, é Crianças Criativas. Então, nós vamos desenvolver isso, desenvolver pensadores, vamos tentar desenvolver a criatividade da criança. A gente sabe que tem um voluntariado grande, que vem de Mogi, professores da Universidade Bras Cubas, que vêm até Salesópolis para participar, para ajudar nesse projeto. Sim, a maioria dos nossos voluntários vem de Mogi. Parece longe, mas não é. É 40 minutos para você vir tranquilo, observando a paisagem, que é linda. Não é difícil. Quem quer, dá um jeitinho, né? Vem para ajudar. Eu recebi informações de que as crianças da ONG estão num camarim. Eles têm camarim, é isso mesmo. E eu vou entrar lá para entrevistar eles, ver essa preparação, o nervosismo, antes de entrar no palco. Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia! Ah, não pode falar muito alto. Tudo bom? Ó, tá bonito, hein? Qual que é o seu personagem? Ele. O que ele faz na peça? Sucedade. Estamos todos na expectativa que tudo dê certo, né? Eles ensaiaram, houve duas emergências, a gente teve que colocar alunos para substituir, mas esse é o propósito mesmo da nossa metodologia. Fazer com que o espírito de solidariedade prevaleça. As alunas, vendo a nossa dificuldade, se prontificaram a substituir. Tá cheio de gente lá, sabia, né? Sei. Você é jogador de futebol, vocês dois, né? Aham. E você é o quê? Eu não sei. Um dançarino. Ó, tem uma plateia lá, tá super ansiosa pra ver a peça de vocês. Quem que você acha que tá lá? Minha família e a família dos outros coleguinhos. Você acha que eles vão gostar? Uhum. Você é ator? Sou. Qual que é o seu personagem? Filho. O filho? E o filho faz o quê na peça? Brincando. Brincando? É. Coisa que você também gosta, né? Fazer. Não. Você não gosta de brincar? Eu gosto de fazer lição. Gosta de fazer lição? Vocês estão ouvindo isso, né, professoras? Qual que é a brincadeira que você mais gosta? Pega-pega. Quem gosta de pega-pega aqui? Eu. Ah, todo mundo gosta. Você também gosta. Como é que é? Quer brincar com a gente? Eu acho que eu vou aceitar esse desafio, sério. Estou aqui com a diretora Jane Cardoso, aqui dessa escola em Salesópolis, onde hoje aconteceu a Festa da Família. A importância de fazer uma festa dessa aqui não é nem dia das mães, nem dia dos pais. Tem um propósito diferente, né? O propósito é que as famílias hoje, elas são diferentes. Na nossa comunidade isso já acontece. Então, para que as crianças não fiquem tristes, ou no dia do pai, ou dia de mãe, então nós resolvemos fazer o dia da família, onde nós trazemos avós que cuidam, ou pais, ou mães. Então, vem a família. E isso foi muito bem aceito pela nossa comunidade. Há apresentações musicais dos alunos. Hoje, agora, está servindo uma canja, né? Que parece que está muito boa. Isso, estão convidados. Qual a importância dessa parceria com a ONG, com esses cursos e com essa integração? No caso do teatro, os alunos que não participavam de danças, eles eram tímidos. Isso foi sanado. O inglês, estamos preparando os alunos para o sexto ano. Então, essa parceria está sendo fundamental. Deus que responde, Deus que vê, Deus de milagres eu posso crer no teu poder. Deus que responde.